Eu sou a Annaline Morena, estou diretamente de Minas Gerais, com o Max Dordano, coreógrafo e marcador da quadrilha Fogo de Padre, para falar um pouquinho para a gente sobre a evolução e o que é tradicional aqui em Minas Gerais das quadrilhas juninas. Bom, a quadrilha junina mineira a gente pode falar que é uma evolução da quadrilha dançada na escola, que tem como base a função forte do marcador ou marcadora, que ele dita os passos da quadrilha do início ao fim, e também tem como forte característica os passos tradicionais, como por exemplo, o sextinho de flor, olha o serrote e serra a serra essa quadrilha, meu cumpade! Sextinho de flor Olha o sol, olha a lua, Sanjei Subiu a ladeira, desceu a ladeira, a ponte quebrou Olha a chuva Olha a cobra Max, fala para a gente também um pouquinho sobre o bailar, o balancer das famílias mineiras Bom, existe uma variedade muito grande dentro do nosso estado, né? Mas a gente pode citar dois tipos de balanceio O jeca e o bailado O jeca é aquele mais solto, mais desenvolto, cada um no seu jeito, cada um no seu estilo E o bailado já é aquele mais uniforme, onde todo mundo consegue fazer o mesmo balancer certinho E fica, naquele conjunto, fica bem bonito de se ver Bom, então é isso Agradeço muito a sua presença, por ter explicado um pouquinho para a gente como funciona o nosso estado Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como que é Um grande beijo de Minas Beijo, Porta do Espírito Tchau Tchau